It's been a long way, without you my friend, and I'll tell you all about it, and I'll see you again, you've come a long way Assim, não ligue pela bagunça não, eu vou arrumar tudo hoje ainda, é, eu tava pensando em tirar minha, só que eu não sei se vai caber Eu tava pensando em tirar minha televisão daqui, tipo, tirar ela daqui, tirar white box, as coisas, e colocar ali Enquanto isso, o meu setup com os dois monitores fica ali, porque daí vai ter uma melhor visão do cenário, tipo, porque a minha webcam, não é direito que ela tá, galera A minha webcam, ela fica, tipo, virada pra cá, onde tem a porta e uma partezinha do cenário, então, tipo, pra mim, eu acho que não vai combinar direito, mano Aqui, ó, calma aí, cadê o mouse? Cadê o mouse? Cadê o mouse? Ah, tá aqui o mouse, olha ali, ó, amo isso Ok É, tipo, então eu acho que não vai, tipo, muito bem essa parte, por isso que eu tava querendo trocar, porque daí se tirasse essa parte, só que eu não sei se a televisão cabe Então vamos fazer esse teste, bora lá Bom, galera, eu tô posicionando, ó, vou cair Deixa eu ligar o flash, a lanterna Eu vou... colocar a carteira na frente Só mais ou menos a visão aí, que eu vou tirar aqui a TV Olha aí inin' seu dedo Quem vai ser leitando êm do Jazmão doiz sem Tirei a TV, galera Ui, vou cair Bom, galera, já vi que a televisão Cabe Então, eu vou fazer isso hoje Eu vou ver se vai dar certo, né Porque, tipo, eu ia ter que tirar o Benjamin daqui E colocar o Benjamin ali Então, bora tentar pra ver se vai dar certo Eu vou colocar aí pra gravar Primeiramente, eu vou entrar na aula Rapidinho, né Não, bora lá Eu vou colocar aqui na aula, tá bom, galera Quando eu fazer a aula, eu já volto com vocês E bom, galera, como vocês viram aí Eu já tirei uns dois monitores Agora eu vou dar uma limpada nas duas partes E já volto com vocês Olha aí, galera Eu sei que tá uma zona ainda Eu ainda vou tá aqui arrumando Olha aqui, ó Eu ainda vou arrumar Tudo certinho Os fios ali, ó Xbox E a minha Smart TV Tudo certinho Agora eu só vou ler que tá um notebook E eu pesquisar Tudo certo Foi aí, galera Luiz Chamei falando Vim trazer mais um vídeo do canal Deixa eu ir rapidinho Ligar a luz aqui Pronto, galera Agora se tá melhor Porque eu liguei a luz Eu acho que tá melhor, né E, galera Eu queria trazer um vídeo Que eu vou cancelar A nossa série de Factions Sim, eu vou ter que cancelar Infelizmente Porque No vídeo que eu postei Vocês viram que Tinha atacado nossa base Eu falei pra vocês Mas eu não posso mostrar Porque eu tentei gravar E não deu Daí agora Ai, Jesus Tipo A nova base Atacaram também Tipo Não atacaram assim Mas tipo Venderam a localização Da nossa base Por uma facção inimiga Da nossa Daí A gente teve que mudar De base Pra Ninguém saber Tipo Eu vou postar No WhatsApp Discord Aqui no YouTube mesmo Se vocês querem Que eu continue Essa série de Factions Só que tudo do começo Com a nova Com a nova base Ou se vocês querem Que eu cancele Já deixa aí na descrição Galera Que eu vou estar olhando Todos os dias aí Pra ver se vai ter Algum comentário E quando eu falo Pra escrever É pra escrever Porque os vídeos Que eu falo Que é pra escrever Vocês não escrevem Eu tô em cá Com o Otávio E o Otávio Tá escutando tudo Né Otávio Tô Falando ali Você pode divulgar Meu canal E já se inscreva No canal do Otávio É um parceiro do canal Vai estar Vai estar no link Da descrição E E E Também Galera O Qual que é o nome? Mano Tô esquecendo De tudo É Eu Lembrei Eu instalei Um novo gravador Pra gravar Pra vocês Um gravador Muito melhor Deixa eu ver O nome dele Aqui O nome dele É OBS Studio Galera Eu recomendo ele Demais Galera Recomendo demais Eu não recomendo O Bandicam Porque o Bandicam Era o que eu usava Então Instalei o OBS Studio Dá pra gravar certinho Além do Mike Dá pra você fazer live Com o OBS Studio Se você tem dois monitores Como eu Um monitor pode ficar O seu jogo Você tá gravando a live E o outro monitor Pode ficar O Do negócio E é isso que eu faço Né A moto atrapalhando O meu vídeo Não é verdade Otávio? Otávio? Claro Ah E galera Vocês devem estar se perguntando Por que o cenário Tá diferente? Por que agora Tá aparecendo o cenário? E por que o Vader Tá caindo? Não sei por que O Vader tá caindo Eu mudei O notebook de lugar Como vocês viram No vídeo Que eu já postei Eu já mudei O notebook de lugar Vai estar aparecendo Aí no cardzinho Aí em cima Deixa eu beber coca Vai estar aparecendo Aí pra vocês E se vocês Escutaram alguma coisa É o Minecraft Porque eu estou jogando Minecraft Factions Com o Otávio Na nova base E agora Eu tô indo gravar Um vídeo de Factions Aqui pro canal Então já deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Se inscreva no canal Do Otávio O último link Na descrição E falou Tchau 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 Tchau